E agora o Plantão Veterinário. A história de um ex-cirurgião ortopédico que é ruim pra cachorro. Bom, deixa eu dar uma olhada no próximo paciente. Qual é o problema dele? Acho que tá com o pé de atleta, Dr. Bob. Pé de atleta? Eu pensei que fosse bicho de pé. Agora tô na dúvida. Fiquei com o pé atrás. Mas, Dr. Bob, em que pé tá o caso dele? Ah, com o pé na jaca. Mas isso é muito sério, Dr. Bob. Olha só, esse bicho tá com um pé na cova. Mas tá com três na mesa de cirurgia. Isso não é nada. Eu perdi mais dois pés no tatuapé. São seis pés, Dr. Bob. O que você acha disso? Tomara que ele não tenha chulé. Se ele continuar com essas piadocas, vou dar no pé. E mais uma vez, o Dr. Bob meteu os pés pelas mãos. E não percam na próxima semana, pois a enfermeira Pig dirá... Devemos chamar um especialista, Dr. Bob. Se achar alguém que chega aos meus pés. Essa foi bola! Essa foi bola! E agora, o plantão veterinário. A história de um ex-cirurgião ortopédico que é ruim pra cachorro. Oh, Dr. Bob! Dr. Bob, tem um paciente que quero que você veja. Olha, enfermeira Pig, eu não posso tomar cerveja. Eu estou prestes a operar. Não, é pra olhar pra ele. O paciente é o urso, Dr. Bob. E daí, eu tô vendo. Qual é o problema dele? Ele tem um esporão de galo. Você não disse que era um urso? Oh, que engraçado, Dr. Bob. Eu já vi galo com um bico de papagaio, mas urso com esporão de galo é a primeira vez. E ele tá com galo na cabeça. Manda ele pensar em outro bico. Neste caso, nós temos que tentar estabilizar a condição dele. Ah, tá. E como fazemos isso? Botando ele no galinheiro. Olha, Dr. Bob, ele também sente dor nas cadeiras. É mesmo? Me passa o serrote. Serrote, Dr. Bob. Mas, Dr. Bob, por que está usando um serrote no nosso paciente? Decidi serrar as cadeiras pra fazer um banquinho. E então, o Dr. Bob se dedicou à carpintaria. E não perca a semana que vem, pois ele dirá... Serrar! É a palavra que vem na minha mente agora. Serrar? Serrar que ele vai ficar bem? O senhor tá afiado hoje, né, doutor? Ai. Que bom. Agora, o plantão veterinário. A história de um ex-cirurgião ortopédico que é ruim pra cachorro. Ah, Dr. Bob, o nosso paciente precisa de quem? É... Eu sei lá. Talvez precise de um marca-passo. Ah, você vem sempre aqui? Só vim pra tirar o apêndice. Nossa, Dr. Bob, tem dançarinos na sala de cirurgia. O que vamos fazer? O que mais? Ralar bucho. Ah, bucho. Mas, Dr. Bob, isso é uma sala de cirurgia. Nós temos que levar isso a sério. Por quê? Nunca levamos isso aqui a sério mesmo. Você é um médico? Bom, é o que dizem por aí, não é? Pode remover uma coisa aqui de cima do meu pé. Claro, o que é? Ele! Ah, por sério agora. Por que a gente tá dançando numa sala de cirurgia? Por quê? Dançar faz bem pra saúde, né? E quem dança, seus males espanta. E o doutor provou que dança bem pra cachorro. E não percam semana que vem, pois a enfermeira Pig dirá... Esse esquete tá um desastre, Dr. Bob. O que a gente faz? O que mais? Um grande final. E agora, o plantão veterinário. A história de um ex-cirurgião ortopédico que é ruim pra cachorro. Doutor Bob está pronto para o próximo paciente. Próximo paciente? O que aconteceu com o último? Foi atrás de outro tipo de médico. Ué, que médico? Um cão rondeiro. Um rondeiro. Um cão rondeiro. Aqui está ele, Dr. Bob. É um telefone. Qual é o problema dele? O pobrezinho está mudo. Ah, ele deve estar cortado. Quem mandou não pagar a conta? Ah, mas isso não é da nossa conta, Dr. Bob. É verdade. Dr. Bob, você sabe alguma coisa sobre conserto de telefones? Não, mas eu posso ver no livro. No livro de medicina? Não, na lista telefônica. Sério, o que acha, Dr. Bob? Deve ser febre amarela. Mas como você sabe? É que estava nas páginas amarelas. Dr. Bob, você acha que o telefone precisa de anestesia? Olha, nesse caso tem que ser local. Por quê? Porque a de longa distância é muito cara. Espera aí, meninas. Espera aí. A enfermeira Pig, me passa a linha de cintura. Eu não posso, Dr. Bob. Por quê? Porque a linha está ocupada. Dr. Bob? Dr. Bob, me diga, você vai operar ele? Eu não, mas sabe quem vai? Quem vai? A operadora telefônica. Então, mais uma vez, Dr. Bob está fora de serviço. O que está falando? E não perca a semana que vem, pois a enfermeira Pig dirá... Dr. Bob, já atendeu esse paciente? Não, mas vou atender agora. Alô, 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 alô. E agora, o plantão veterinário. A história de um ex-cirurgião ortopédico que é ruim pra cachorro. Queremos a Pig! Queremos a Pig! Queremos a Pig! Queremos a Pig! Olá, bebê! Ah, ah, obrigado, obrigado, gente. Ah, eu adoro vocês, obrigado. Ah, Dr. Bob, Dr. Bob. O quê? O que essa paciente tem, afinal? Doença típica de vaca malhada. Tá, mas o que ela tem? Ela quem? A vaca. Ah, ela também é uma vacalhada. Não, 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 eu digo a doença da vaca. Eu não sei qual é a doença, mas eu sei que ela quase foi pro brédio. Mas, Dr. Bob, ela não está passando mal? Não, mas eu acho que essa aí já está até bem passada. Olha, eu só quero que você me deixe ao ponto, entendeu? Dr. Bob jamais chorou pelo leite derramado. Não perca na semana que vem, pois a enfermeira Pig dirá... Essa foi uma experiência muito emocionante. E agora, o plantão veterinário. A história de um ex-cirurgião ortopédico que é ruim pra cachorro. Testando um, dois, três... Aqui, Dr. Bob, esse é o seu próximo paciente. Ei, aqui só tem o sapato. O que houve com o resto dele? Deve ter batido as botas. Mas vamos ver o que ele tem. Ah, acho que nós temos um 41 aqui. Será que é o código da patologia? Não, é o tamanho dele. Ai, Dr. Bob, por onde você vai começar? Pelo cadarço. Muita gente começa pelo cadarço. E o que você acha, Dr. Bob? Simples, é um caso de asfixia. Asfixia? É que esse chulé deixa qualquer um sem ar. Vai pra trás quem respirar. Dr. Bob, por que nosso paciente está tão sorrado? É que ele não tinha plano de saúde. Ele é um perrapado. Ai, Dr. Bob, você não vai examinar o paciente? Sim. Ô, sapato, põe a língua pra fora e diga ar. Dr. Bob, a língua dele tá estranha, né? É claro, é uma língua de gato. Como você sabe? É que fizeram ele de gato e sapato. Dr. Bob, ele também tem um problema sério na sola, não tem? E daí, se ele tem problema na sola, a sola é mesmo. E mais uma vez, o Dr. Bob não resolveu o problema e as enfermeiras ficaram no sapatinho. Como é que é? E não percam semana que vem, pois a enfermeira Piggy, a enfermeira Janice e o Dr. Bob vão cantar. Todo sapato tem seu pai. E agora, o plantão veterinário. Neste episódio especial, o nosso ex-cirurgião ortopédico ruim pra cachorro vai homenagear o William Shakespeare. Por observar a enfermeira, o que tem no nosso nobre paciente? Fazem de bom. Ouçam, como o coração deste nobre paciente soa. Soa como? Soa péssimo. O sapo pediu Shakespeare, então estou dando shake de pera. Você é mesmo médico de primeira? Isso, médico de primeira, não como o Ricardo segundo e Henry o quarto. Eu acho que está na hora de encerrarmos. Por quê? Olhe para a hora. Está na hora da megera domada. Você está me chamando de megera domada? Não, só de megera. E esse foi o plantão veterinário especial. E não percam semana que vem, pois o Dr. Bob dirá... Adeus, pobre porco. O resto é silêncio. O resto é silêncio. E agora, o plantão veterinário. A história de um ex-cirurgião ortopédico que é ruim pra cachorro. Esse é o próximo paciente, Dr. Bob. Cachorro? Eu espero que ele não tenha pulgas. Por que não? Eu não consigo operar me coçando. Mas que tipo de cachorro será que ele é, Dr. Bob? Religioso e europeu. Por quê? Porque ele é um pastor alemão. Mas ele também pode ser um cão de guarda, viu? Sabia que eu conheci uma mulher que já foi atacada pelo próprio cão de guarda? Ele era um labrador? Não, ele era um traidor. Para, para. E onde achou ele, hein? Fui na sessão de achados e latidos. Ah, eu queria que ele fosse o São Bernardo. Por quê? Porque pra sair dessa, ele vai precisar de um milagre. E mais uma vez, o Dr. Bob teve um dia de cão. E não percam semana que vem, pois a enfermeira Pig dirá... Dr. Bob, acho que o paciente está ardendo em febre. Ah, então traz a mostarda. Mostarda? É o que se põe num cachorro quente. E agora, o plantão veterinário. A história de um ex-cirurgião ortopédico que é ruim pra cachorro. Vamos ao próximo paciente. O que é isso? Ele estava aqui ainda agora. Uau, isso tem acontecido com tanta frequência. O quê? O Dr. Bob perdendo seus pacientes. Isso não é verdade. Eu nunca perco pacientes. E o paciente pra quem você deu nitroglicerina acidentalmente? Ele eu perdi. Mas eu encontrei ele depois. Onde? No Iowa, Minnesota e Dakotas do Norte e do Sul. Esse gosto de se espalhar. E mais uma vez, o Dr. Bob não chegou a lugar nenhum. E não percam semana que vem, quando o Dr. Bob dirá... Ei, quem é você? Quem? Você. Essa voz que nós ficamos ouvindo aqui direto. Eu sou o apresentador. Eu sou o cara que fala... E agora, o plantão veterinário. A história de um ex-cirurgião ortopédico que é ruim pra cachorro. Vamos ao próximo paciente. O que é isso? Ele estava aqui ainda agora. Uau, isso tem acontecido com tanta frequência. O que? O Dr. Bob perdendo seus pacientes. Isso não é verdade. Eu nunca perco pacientes. Eu que você deu nitroglicerina acidentalmente. Ele eu perdi. Mas eu encontrei ele depois. Ah, é bom. Em Maryland, Virginia e Dakotas do Norte e do Sul. Esse gosta de se espalhar. Então, o Dr. Bob contou as mesmas piadas duas vezes. E não percam semana que vem, pois a enfermeira Janice dirá... Que tal uma terceira vez? Não, isso iria chatear o meu paciente. Você não tem nenhum paciente. Eu teria, se não fosse por aquela droga de nitroglicerina. E agora, o Plantão Veterinário. A história de um ex-cirurgião ortopédico que é ruim pra cachorro. Oi, enfermeira. Como está o próximo paciente? Ah, ele está muito mal, Dr. Bob. É melhor você se apressar. Ele está quase fazendo a passagem. Espera aí. Ele é um paciente ou um cobrador de ônibus? Ai, 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 Dr. Bob. Não, não. Ele deve ter alguma coisa. Eu espero que ele tenha, pelo menos, um plano de saúde. Porque, porque assim, ele não receberá alta. Ah, alta será a fatura que esse cara vai receber. Juntos, Dr. Bob. Dr. Bob, os níveis do nosso paciente estão caindo. Estão caindo mesmo. Eu só não estou entendendo. Aff, Dr. Bob. Aff o quê? Aff, foi embora. Essa foi péssima, viu? Ei, não dá pra ver nada aqui embaixo. Me dá uma lanterna e um binóculo. Ué, pra quem? Pra eu olhar mais a fundo. Ai, Dr. Bob, 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 Dr. Bob. Dr. Bob, 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 Dr. Bob. Ai, uau, ai, uau, que caído, ai. Então, mais uma vez, chegamos ao final do plantão veterinário. E não percam semana que vem, pois o Dr. Bob dirá. Eu não vou ter que declarar isso no meu imposto de renda. Por que não? O cara me pagou por debaixo dos fãs. E agora o plantão vegetariano. A história de um ex-cirurgião ortopédico que é muito porco. Aqui está seu próximo caso, doutor. O quê? Mas isso aqui se trata de um prato de frutas e legumes. É esquisito, né? Devem ter jogado verde para colher madura. Jogando verde? Quando eu começar aqui eles vão amarelar. Mas que belo prato. Qual o problema aqui? Bom, a alface está com dor na face. O repolho está com dor no olho. Estão com medo que a alcachofra... Sim. Com medo que a alcachofra sofra. Então parece que somos dois. Ah! Vamos começar com o milho. Aí é humilhação. Ah, doutor. Você conhece mesmo os vegetais. Eu ganho muito bem para isso. Estou com o bolso cheio das verdinhas. E então, mais uma vez, pela primeira vez, nós chegamos ao final do plantão vegetariano. E não percam semana que vem, pois o doutor Porco dirá. Bem, infelizmente, a veia horta terá que ser cortada. Ah! Ah! Vamos! Vamos! Vamos!